Minuto Cocatrel A Cocatrel faz 60 anos e comemora essa história de evolução pautada por solidez e credibilidade. Ao longo desse tempo, a cooperativa ampliou sua base de atuação e as soluções oferecidas. Ser referência e estar integrada aos produtores é a visão que orienta as ações para maximizar o resultado dos cooperados. Cocatrel. Mais benefícios, mais vantagens, mais resultado. Música